Música A Comissão de Meio Ambiente da Alerj realizou uma audiência pública na Câmara Municipal de Maricá para discutir a situação do sistema lagunar do município Segundo o levantamento dos técnicos da comissão, com dados do Ministério das Cidades apenas 11% dos moradores tem esgoto tratado Por esse motivo, lagoas, rios e riachos da cidade estão poluídos prejudicando a pesca, uma das principais atividades econômicas da região Esse tempo todo, desde Maricá, se entende por gente que nunca se pensou nisso Quando eu cheguei há 41 anos atrás, a primeira coisa que me falaram não tomar banho na lagoa para você não pegar hepatite Meu Deus do céu! Então você comer peixe da lagoa é óbvio que não, né? Os pescadores estão tendo problema de pele, de não sei o que porque eles pisam naquele tapete que é feito de esgoto in natura jogado por décadas e décadas e décadas A cidade de Maricá passou na última década por uma expansão acelerada A população cresceu quase 55% entre 2010 e 2022 segundo dados do IBGE, chegando a quase 200 mil habitantes O motivo? Os royalties do petróleo, que atraíram novos negócios e moradores Mas a rede de coleta e tratamento de esgoto não acompanhou esse crescimento Recentemente, a prefeitura de Maricá assinou um convênio para municipalizar o esgotamento sanitário da cidade A previsão é de universalizar o serviço de saneamento até 2028 Maricá tem, através dos royalties do petróleo, recebido um valor votoso de recursos E é através desses recursos que a prefeitura assumiu esse compromisso de universalizar o saneamento nos próximos anos na cidade O convênio até 2028 provavelmente deve ser renovado Mas o convênio é até 2028 Até 2028 levar a rede de esgoto para toda a cidade e as estações de tratamento de esgoto A Comissão de Meio Ambiente da Alerj vem cobrando providências do INEA o Instituto Estadual do Ambiente e da Sanemar a empresa pública do município de Maricá responsável pelo saneamento da cidade Segundo o presidente da comissão, os esforços devem ser concentrados na expansão do saneamento básico, no tratamento do esgoto e no desassoreamento das quatro principais lagoas da região que juntas ocupam 34 quilômetros quadrados Tem que ter um trabalho muito grande de manter as faixas marginais de proteção uma área afastada para que ninguém ocupe das lagoas para que haja descontaminação, despoluição e o saneamento básico universalizado para a proteção dessas lagoas e também para a saúde humana e evidentemente também o desassoreamento delas do que já está contaminado, do que já tem de conteúdo de lixo, agarinatura aquelas camadas de lodo todas para que se tenha um complexo lagunar preparado para o futuro que a gente tenha uma beleza natural, que a gente tenha uma pluralidade ali de biodiversidade, fauna, de flora e que evidentemente isso ajude também o município a daqui a 10, 15, 20 anos, a gente não sabe até quando dura a matriz econômica do petróleo que o município possa se manter firme e forte a partir do turismo a partir de outras atividades que com certeza esse complexo lagunar há de prover